Alô, galerinha! Bem-vindos a mais uma Hora do Exercício, todos os dias ao meio-dia. Hoje nós vamos começar a prova de Biologia da UFPR, primeira fase de 2010. E nós temos aqui a tabela abaixo, mostra o número de casos de 5 doenças notificadas pelo Hospital de Clínicas da UFPR entre os anos de 2004 e 2007. Ele mostra os casos de cisticercose. Quem que causa cisticercose? É a tênia solium. Esse aqui é o cisticerco da tênia solium, não é o que causa a cisticercose. Esse aqui é o cisticerco, ele vai causar a teníase. Mas é um atroço desse aqui que fica no ser humano quando ele tem a cisticercose. Mais detalhes sobre cisticercose e a teníase, uma aula só sobre isso, a gente vai preparar mais para frente. O que mais temos aqui? Nós temos dengue, esse carinha aqui é o vírus da dengue, tá? Dengue, esse carinha aqui. Essa partícula toda, claro, ele não é colorido e tudo mais, são cores artificiais, mas esse aqui é o tal do vírus da dengue. O que mais que ele tem? Esquistossomose, causado pelo esquistossoma mansoni. Esse aqui é um macho. Como é que eu sei que ele é um macho? Porque o macho tem esse canal ginecóforo, essa fenda no corpo que dá um nome para ele. Esquistossoma, corpo fendido. A fêmea é mais fininha e ela se abriga aqui dentro. Então, esquistossomose. Leishmaniose tegumentar, que é causada pelo Leishmania. Nenhuma dessas imagens está em escala, viu? Isso aqui, cada uma está de um tamanho diferente. Isso aqui, então, vai ser a nossa amiga Leishmania. É um protozoário, isso aqui é uma célula só. E aí, por último, a malária, outro protozoário. O que a gente tem aqui são as hemácias, três hemácias. E aqui dentro é que você está vendo o plasmódio dentro da hemácia. A partir dos dados da tabela, é correto afirmar que entre 2004 e 2007, o número, então, ele quer ver o total, o número de casos de doenças causadas por protozoários superou o número de casos de doenças causadas por vírus. Quem que é causado por vírus? Aqui, a dengue. E de protozoários? Esse e esse. 23, desculpa, 22 mais 43 vai dar 65, é maior do que 19. E já deu resposta a letra A de acabou, era só isso. Vamos continuar vendo só para ver o que tem nas outras. Letra B. O número de casos de doenças causadas por bactérias? Nem tem bactéria aqui na lista. Nem tem bactéria na lista. Tchau, não tem bactéria na lista. C. O número de casos de doenças causadas por vermes? Quem que é esse carinha aqui? representou mais da metade do número total dos casos apresentados. Ou foram três casos. O total é 159, mas nem perto disso. O número de casos de doenças causadas por fungos. Quem que é fungo aqui? Não tem fungo aqui. O número de casos de doenças transmitidas por mosquitos. Mosquitos, quem que é transmitido por mosquito? Quem que é transmitido por mosquito? A dengue é transmitida por mosquito. A leishmania, pelo mosquito palha. Aqui pelo anófiles. Desculpa, a edis. E aqui pelo anófiles. O número de casos de doenças transmitidas por mosquitos representa menos da metade do total de números de casos. Olha, se tem 22, mais 43 dá 65, mais os casos de dengue dá 19, vai dar 4, 7, 8. Já deu mais da metade. Não é menos da metade. Mais da metade. Metade seria aproximadamente 80. Aqui eu tenho 84. Também não é. Resposta fica então sendo a letra A de acabou. Era só isso. Simples, rápido, fácil e indolor. É isso aí, galerinha. Amanhã tem mais UFR. Se você gostou, dá um joinha aqui. Dá um joinha lá no Facebook. E até a próxima.